Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O motorista já pegou a maleta? E o resto? O resto está em Miami, 38 malas de dólares. Afonso de Souza e Souza, senador Vespúcio, os senhores estão presos. Os empregados sempre sabem o que acontece na casa dos patrões. O senhor acha mesmo que eu tinha tempo de ficar de botuca pela casa? Falaram no jornal, viu, Zildete? Que eles estão falidos, não sei não. Será que eu vou ter que trabalhar? Abrir mão dos meus sonhos só porque um trabalho me dá um trocadinho no fim do mês? Pois horrível, eu não quero nem pensar nisso. Cara, como é que vocês aguentam? Fala senão que podia ser pior. É como, Tonha? Ah, tu podia ser? É do Tonha! Ô, dona Sarita, a gente precisa receber, não dá mais não, né? O que você sabe sobre as malas de dinheiro? Malas de dinheiro? Já vem pra mais de quatro meses que a gente tá sem receber! Eu dou um duro danado pra sustentar a casa! A gente podia ir na feira e pegar a vóra da Xepa. Eu tô... Tudo orgânico? Colhido no pé. Força pra gente. Que nojo. O que é isso? A sua ridícula. Você não tá a fim de dar uma cheirada no meu viraça hoje, não é? Ah tá, tá na cara que isso aqui é falso, hein? Mais falso que o cabelo de Sorinha, amor. Ô, Tonha! Toda Sarita eu deixando de pôr! E ela não vai conseguir tirar esta catinga! Pelo amor de Deus, em nome de todo o povo que trabalha, vão tomar no meio dos seus fatos! O que é isso? Mas ela podia ser atropelada, né? Tonha! Uma jamanta sem freio, correndo. Uma roidinha. Uma roidinha pequenininha que não faz mal a ninguém. E você, por favor! A Andra. É um tato de gaúcho. Aqui, amor de Deus. É um tato de gaúcho. Eu quero saber. E você, por favor, vou deixar... Eu. Que farei jantar? Eu. Peen. Eu.